Chegou de ar as costas do Mantecaçado, o tabuleiro desfugiu, Bacava o seu rosto com a letra E, 28 pontos após a assinatura da Lei Álva, O quadro ainda é o meu, de verdade, não são sinônimos de sonho, As torneias vieram aos erros, o da funeteiro virou a viatura, O cartão do mato virou o café, o simbote virou a L36, Aceitá-la virou a favela, a casa grande foi transformada em condomínios fechados, Com petões de luxo e noções, na lavoura de algodão, na frotação da vela de açúcar, As pessoas escravizadas se comunicavam através da música, Hoje em 2020, os escravizados se comunicam pela mesma forma, A única diferença é que agora a música é o rap, o rap do povo, o rap da periferia, O rap da favela, o nosso rap, o nosso, não o rap dos pregórios, O dinheiro do seu peonau está demorando, Marcos, gratis, a frente, o milho, a culpa é quase tudo, Só não compra o rap de verdade, Porque esse pregócio da puta, não está a pena não, Porque esse pregócio da puta, não tem preço, Porque esse pregócio da puta, é a parte que quer a AFC, E a parte que quer a AFC, Porque esse pregócio da puta, Whichever could G soup, O Patrick de a água da cozinha, Vamos arretar as Majoras coisas, Vamos arretar as Majoras coisas, O Patrick de a comer, E o Pedro deles, Tem sonhas secretas, Con Johan Fisher como o homem tem investido, Doce no homem, Otco nos arretos, Não fala que é deixar, eu vou roubar de uma pesada Nossa cultura é só essa dança firme, sou normal Casado físico, passei a educação E quando o mundo me protesta, eu parei de procurar Sem horas de desfileiro pra mim Porque se não me desculpe, porque me vá por trás Já deixar, ou não pode, mas eu tá roubado Se não contra meu riqueiro, eu te dou a vida Pra cantar, eu tô te proibido Mas o carinho me tomou, eu te perdoe, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Música 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 Música